Você sente que as suas crianças não seguem as suas regras? Dica do dia, lembrando as regras. Antes de mudar para uma nova atividade, chame a atenção deles. Em seguida, fale o que eles precisam fazer passo a passo. Elogie quando eles seguirem suas regras. Obrigada por assistir. Nós estamos aqui para você.